Do puto do度. Do puto do度. Do puto do du do度. Do puto do. Do Look Edit Marocó. Do look太inho de barocó. Do puto do barranco. Aquana é conhecida, a quebrada dela. Onde passa ela a rasa, seu vulgo é Gabriela. GABRIELA, tenta cá xereca. Esplana pras suas amigas, que eu faço gostosinho Carnalise, plana pras amigas, que eu faço gostosinho E quanto mais tu divulga, mais jota brota em mim E quanto mais tu divulga, mais jota brota em mim Ei Gabiê, você é cafetão Essa é a palavra Ela é conhecida, a quebrada dela Onde passa ela arrasa, seu vulgo é Gabriela Esplana pras suas amigas, que eu faço gostosinho Carnalise, plana pras amigas, que eu faço gostosinho E quanto mais tu divulga, mais jota brota em mim E quanto mais tu divulga, mais jota brota em mim E quanto mais tu divulga, mais jota brota em mim Essa é a fontinha do funk, putaria pras meninas Seu vulgo é Gabriela Gabriela Tenta com a xerêca 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 Obrigado.